O nosso programa está de volta com a doutora Luciana Coral, esteticista, micro-pigmentadora e fala conosco sobre a beleza das técnicas de estética. Tudo bem? Tudo bem, Jaque. Pra gente receber aqui, feliz dia internacional da mulher, viu? Obrigada, pra você também, né? Você estava ali assistindo o nosso bate-papo, você também tem um dia a dia de cuidar da casa, de cuidar do filho, cuidar do trabalho, esse equilíbrio que a mulher tem que ter o tempo inteiro, né? Nossa, o tempo todo, eu estava comentando aqui que hoje é 5 da manhã, eu estava lá colando 5. Você conseguiu uma coisa bacana, né? Eu já fui à clínica. Você consegue trabalhar perto de onde você mora e isso também faz muita diferença, né? A qualidade de vida, né? Faz bastante diferença, Jaque, mas o empreendedorismo não deixa, né? Eu estou lá perto de casa, mas já arrumei outro longe. O que você pode fazer é dar uma ligada para o filho, né? Mas já arrumei outro longe. Ah, é verdade, é verdade. Sempre em movimento. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho a questão das técnicas. Eu estava falando com as meninas e se tem uma coisa que facilita é a gente ficar o mais pronta possível para o dia a dia. Então, está com uma pele bacana em que você pode acordar com pressa e não passar uma maquiagem, uma sobrancelha bem feita, até com a micropigmentação para você não ficar horas ali passando um produto e tal, a boca. Fala um pouquinho para a gente sobre essas evoluções. Bom, falar da micropigmentação, né? Que é o meu carro-chefe hoje, até vi mais ou menos, estou bem maquiada nos olhos, mas só um gloss na boca, porque eu já fiz a micropigmentação dos lábios. E hoje, como eu falei, acordei super cedo, porque a vida é corrida para quem tem essa tripla jornada. Então, a maquiagem definitiva, ela vem para facilitar. Óbvio, você pode acordar totalmente maquiada, existem várias técnicas, ou pode acordar suavemente maquiada já pronta para você continuar a sua maquiagem, né? No meu caso, eu tenho a sobrancelha aqui embaixo dos olhos, é maquiagem definitiva, então não sai. E o batom, a hora que saiu, eu estou com uma leve pigmentação. Não sei se dá para ver no vídeo, se fica. Nem quis passar o batom justamente para mostrar isso. Então, assim, eu estou desde as 5 da manhã já trocada, pronta para o trabalho e continuo maquiada. Mas é óbvio que isso não é o mais importante, né? Já que você sentir bem. Claro. Hoje eu vejo as mulheres, eu trabalho com beleza, então acabo tendo que estar assim o tempo inteiro. Mas as minhas clientes, a maioria, elas cuidam de todo o resto, todo, e ela fica para depois. É verdade, é o que acontece geralmente. Então, assim, o que a gente promove no espaço coral e na clínica é que você tenha um cuidado maior com você, né? Então, fazer a micropigmentação, você vai estar, uma dona de casa está lavando a roupa, mas você se sentir bem. É verdade. Com um leve, uma leve cor, né? Só vai valorizar a beleza que você já tem, né? Não vou transformar, a gente respeita o seu formato de rosto, de sobrancelha, de boca, mas dá para melhorar essa aparência e o bem-estar. E autoestima, né, gente? E outra coisa que eu falo, é o que eu já fiz lá várias vezes, que é a limpeza de pele. Aquela história de você acordar com a pele mais bonita também te facilita para, numa pressa, você falar, Ai, quer saber? Eu vou só passar um protetor solar e estou pronta. Isso faz muita diferença também, né? Todo cuidado, né, Jac? Pode ser do mínimo ao máximo, como eu falei para você, só o filtro solar. Você vai ter uma pele mais bonita e pronta para o dia a dia. E para você estar em casa, eu sempre falo, é se sentir bem, né? Para você, né? Exatamente, né? O que vocês estavam conversando lá, que ela estava falando um pouco sobre você se cuidar, se sentir bem. E o que é mais difícil, né? Porque você acaba tomando conta de todo o resto e esquece. Mas a maquiagem facilita muito. E o que é legal na maquiagem hoje, né? As pessoas tinham medo, né? Algumas ainda chegam para mim, do termo definitivo. Porque antigamente as técnicas que eram utilizadas, elas deixavam ou traços grosseiros ou a cor... Aquela relação com a tatuagem, que a gente sempre imaginava que ia ser como uma tatuagem. E era. Não é isso que a gente quer, né? E antigamente era usado, né? Não tinha muitas opções, né? Não tinha muitas opções, os pigmentos eram escuros, não existiam vários tons que você pode usar hoje. E ela era mais profunda, devido ao equipamento, técnica ou para o profissional. Antigamente não tinha tanto, né? Como tem hoje. Hoje você, ó, entra na internet e tem inúmeros profissionais fazendo esse trabalho. Mas a técnica evoluiu, os pigmentos evoluíram, as máquinas evoluíram e os profissionais também evoluíram. Tem que ir também atrás dos novos cursos, né? Exatamente. Que, aliás, surgem novos o tempo inteiro na área de você. O tempo todo. Hoje o micropigmentador é uma profissão, né? Antigamente você tinha, era cabeleireiro e fazia maquiagem definitiva. Ou manicure e fazia maquiagem definitiva. Hoje, as pessoas têm, existe o dermopigmentador, o micropigmentador e ele se atualiza o tempo todo. Eu tô na área já há 12 anos, todo ano tem que fazer curso aqui, fora e procurando sempre se especializar. E hoje eu acho que chegou no ápice da profissão. Existem técnicas muito bonitas, a gente vai mostrar. Vamos mostrar algumas coisas? Entre elas tem também alguns benefícios, né? Que você trouxe pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos lá. Você pode colocar. Põe aqui atrás pra ela, por favor. Aí a gente tem... Então, o benefício de dormir e acordar maquiada. Muita coisa. É, não é maquiagem como eu tô hoje, que eu digo, né? Porque tem gente que fala, ah, eu vou ficar o tempo todo assim, será que eu vou enjoar? Pode deixar bem leve, né? Exatamente. Não, não enjoa, né? Você vai estar sempre bonita. Ficar bonita não enjoa. Não enjoa. Correção de falhas. Então, você tem uma sobrancelha que é falhada. Ou devido você ter tirado durante muito tempo. Ou realmente ela é falhada. Então, a gente consegue fazer pequenas correções. Fica super natural. Definição de traços do rosto. Então, eu posso elevar um pouco o seu olhar, a sua sobrancelha. Aumentar um pouco os olhos, fazendo o tracinho. Quando você faz com delineador, você deixa um pouco mais marcadinho. Melhorar contorno de boca. E tudo isso também estimula a pele a uma cicatrização. Então, lembra dos lábios, quando nós fizemos a pauta? Ele acaba rejuvenescendo. E tudo isso também pode ser associado à dermatologia, à medicina estética, à saúde estética. Tem tanta coisa. Não, e eu brinco, né? A doutora já perguntou isso. Várias pessoas. Outro dia, eu estava no lugar e a pessoa falou, você fez preenchimento de lábio. Eu falei, eu não fiz. A pessoa falou, você fez. Eu tenho certeza. Gente, eu não fiz. Você até me perguntou isso uma vez. Foi, foi. Isso aqui é de mamãe, gente. É igualzinho a minha boca, a boca da minha mãe. A gente nunca fez nada. Agora, se precisar, faz também. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que você vai demorar um pouco para fazer isso. Tinha que iria principalmente embaixo. Gente, está muito bonita. Tem boca. Mas uma coisa que eu acho que eu faria é a questão do contorno bem definido. Faz diferença também, né? Faz diferença. É que você está de batom agora não é para mostrar. Eu tinha, eu sou muito branca, né? Eu estou bronzeada, acredita? Então, a diferença do meu lábio para a minha pele... Você pegou assim, amiga? Às vezes eu vou estar muito só, eu fico tão feliz que eu falo. Estou tão bronzeada, a pessoa fala, jura, é que a gente fica feliz com a cor, né? É, tem uma marca aí, né? Tem uma marca. Então, eu dei um leve tom, eu queria até ver se aparece, parece. Um leve tom nos lábios. Parece, está aparecendo bem. Eu só passei um gloss, tá? É transparente. Então, quando eu não estou com o batom, você está com uma coloração no lábio saudável, não é batom. E fez o rejuvenescimento labial. Aham, me perdi na pergunta. Não, era isso mesmo que você estava falando, o que você fez em você? Pô, então, eu acabei fazendo justamente para... Porque eu gosto, né? Você experimenta tudo em mim. Você faz e indica. Tudo, tudo. Só assim, sobrancelha, o olho é um pouco mais complicado, mas já tentei, não deu certo. Mas você pede para alguém fazer em você também, né? Peço, peço sim. Porque você conhece as técnicas, né? Exatamente. Falando sobre a micropigmentação, ela fica por períodos diferentes, em locais diferentes? Quanto tempo ela dura? Porque ela não é totalmente definitiva, né? Não, até eu ia complementar essa parte que eu estava falando. O termo definitivo caiu, né? O definitivo era quando era usado o pigmento de tatuagem, quando era pigmentado na derme. Hoje a técnica dura, é para durar um ano, tá? Então assim, é pigmentado na epiderme. Não sangra quase, o procedimento é um arranhão na sua pele, onde ele vai ser renovado, depois com o pigmento, perdão. Eu vou fazer um arranhão na sua pele, um desenho. E esse vai ser, junto com a sua cicatrização, ele vai se fixar superficialmente. Conforme a sua renovação celular, ele vai saindo lentamente. Se você faz uso de ácidos, ele vai ser um pouco acelerado o processo de despigmentação, até a saída total desse pigmento. Então, é muito prático, né? As pessoas não querem mais que fique tanto tempo. E tem aquelas pessoas que querem que durassem mais. As que duram demais, são as que foram tatuadas. E aí a coloração não fica tão legal quanto é as de hoje, que são super... Mais ou menos nesse período de um ano tem um retoque, refaz, é isso? Quando você quiser, Jaque. Sentiu que tá começando a ficar mais fraco? Tem clientes que gostam dela bem marcada, delineada. Então a cada seis meses ela vem e faz um retoque. Não tem perigo, né? Não, de forma alguma. E eu acho que aí é uma questão tanto da moda quanto do gosto. Porque a moda muda. Tem época que tá na moda a sobrancelha mais marcada. Tem época que tá na moda menos marcada. Independente do gosto. Eu gosto dela marcada e eu acho que vou gostar pra sempre. Mas vai que essa moda muda. Se você tá com uma micropigmentação que vai durar pra sempre, não tem o que fazer. Não, daqui dois anos você mudou de ideia por qualquer motivo, você pode ficar com ela mais levinha e assim por diante, né? Exatamente. A sobrancelha, ela vem de acordo com a roupa, com a moda, com o tudo. Antigamente era um negocinho fininho, né? Sim. Muito antigamente. Então, eu tava vendo uma pesquisa lá que nos anos 60, tinha gente que usava a sobrancelha muito fininha, mas tinha as sobrancelhas mais grossas, como voltou agora. Aham. Que eu amo, eu gosto delas grossas. Olha só essas fotos que a gente tá vendo. Fala pra gente, Lu. Ali a gente tem as falhas, né? Olha a sobrancelha, não existe muita diferença do antes pro depois, mas você consegue ver ela bem desenhada. Gente, eu que sou louca da sobrancelha, vejo toda a diferença. Então, ali eu só fiz alguns fios que faltavam. Ela foi bem limpa, inclusive, bem feita, né? E onde tinha mancha, o espaço em branco, a falha, você complementou, né? Exatamente. Ali eu tô mostrando a minha, tá? Eu também tenho micropigmentação. Hoje a gente usa a técnica ombre, que é uma técnica muito legal, onde você deixa o começo mais falhado, preenche mais do meio pro fim e aqui você, preenchendo aqui, naturalmente você já tem uma erguida no olhar. É uma coisa mais natural mesmo, porque a sobrancelha normalmente ela não vem escura desde o começo, né? Exatamente. É você procurar realmente a naturalidade na sobrancelha. Por que que ela não é tão escura no começo? Porque um fio acaba caindo sobre o outro, que dá o preenchimento, que dá essa coloração mais escura nesse terço médio pro final. Tem mais uma? Vamos colocar? Pode colocar aquela que tava... Eu queria até aproveitar essa daí e te falar, tons de pele diferente exigem produtos com tons diferentes ou não? Sim, exigem, tá? Porque a gente tem que respeitar a melanina, né? Vai haver esse pigmento, ele vai ser depositado na epiderme e essa pele da que a gente vem cobrindo por cima. Essas aí estavam bem falhadas, né? Principalmente a segunda. Exatamente. Ela quase não tinha sobrancelha. Olha como melhorou a expressão dela. Fica mais jovem, né? Engraçado. É, e esse é um procedimento que eu tô mostrando, que ele é pós, exatamente no pós-imediato. Então ela vai ficar mais superficial, perdão, ela vai ficar mais sombreada, mais leve do que tá mostrando no vídeo. E ela vai ter a facilidade do dia a dia de estar com essa sobrancelha sempre pronta. Tem como dosar isso? Se a pessoa fala, olha, eu quero bem forte, dá pra deixar mais forte? Como é que é isso? Dá, mas eu gosto sempre de começar do... Depois tem o retoque, né? Tem, eu sempre falo, é melhor eu ter o que pôr do que hoje, né? Não tem o que tirar, né? Não tem o que tirar, exatamente. Então a gente vai graduando essa colocação. Os aparelhos também evoluíram? Evoluíram. Evoluíram bastante. Antigamente eles rasgavam a pele, né? Hoje nós temos equipamentos que a batida do motor, ela é muito linda, é específico para a sobrancelha. Tem um que nem tem motor agora, não tem? Exato, tem o microblending. Microblending. E é praticamente uma caneta onde o profissional, aí esse tem que ter bastante destreza com as mãos e firmeza, ele vai fazer... É uma arte, né? Vai fazer desenhos de um fio. Ele é tão fino, eu trouxe alguns ali pra gente ver, ele é tão fino que ele simula realmente o desenho de um fio. Vou pra lá já, então? Vamos. Pra gente mostrar o que você trouxe pra nós. Enquanto a gente vai pra lá também, a gente pode ir conversando e mostrando algumas imagens. Eu queria até te mostrar essa. Vamos colocar essa daí, pode preencher a tela com ela? Pra gente ver enquanto a gente vai pra lá, a gente fala dessa imagem? Por favor. Vamos. Pode falar. Essa imagem, essa cliente, ela tinha uma diferença de nível das sobrancelhas. Se você olhar ali no vídeo, uma é bem mais alta do que a outra. Muita diferença. Consegue ver? Então, assim, ali é um anjo. Isso era o natural dela? É, o natural dela. Isso acontece também com quem tem o infarto cerebral, que a gente chama de derrame? Sim, sim. Também acontece, né? Tem paralisia de um dos lados. Então, existe um estudo, eu faço sempre um estudo, inclusive de musculatura. É, que é a sua sobrancelha. Você tem botox? Então, eu sempre faço um estudo da anatomia, né? Do rosto da minha paciente e também da parte da ação muscular. Então, aquela foto que vocês viram antes, ela tinha uma ação muscular de um lado tão forte que acabou dando a questão de nível na sobrancelha. Então, na de baixo, eu igualei, sim, né? Deixar ela transformada, mas transformada pra pior, né, gente? Transformada, então ela ficou super satisfeita. A gente vai fazer o retoque essa semana. Sensacional. O que você trouxe aqui pra nós? Então, eu primeiro trouxe um presente pra você. Oba! Feixe das mulheres. Obrigada, que lindo! Amei! Obrigada, meu amor. Amei, lindas. Também, pode ser ônibus, tá? Da clínica. Ah, obrigada! Da unibus. Oba! Obrigada! Tá aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu perder minha caneta. Delícia, hein? Obrigada, meu amor. Ó, eu queria que ele mostre... Tá faltando alguma coisa? Tá. Deixa a gente achar. Tá por aqui? Será que tá faltando? Bom, vou te mostrar o dermógrafo. Tá. O dermógrafo é a maquininha, né? Então, tá vendo se caiu. É uma caneta. Deixa eu ter uma caneta por ali, Daniel. Achou, rá. Esse é o dermógrafo. Então, o dermógrafo, ele vai receber uma ponteira já descartável. Essa ponteira tem uma agulhinha dentro. Obrigada. E ele vai ter uma batida muito leve. É como a batida, como se fosse uma máquina de costura, tá? Mas, antigamente, os equipamentos rasgavam a ponteira. Muito silencioso e permite que você faça um traço não trepida na sua mão. Então, permite um traço muito mais delicado e perfeito, né? Mas isso requer bastante treino, tá? Esse aqui é a Ferrari. É. Eu posso. Não adianta você, né? Você tem que aprender a dirigir. Eu aprendi a dirigir no fusquinha. Depois você vai evoluindo. E tem esses aqui que são os... Esse aqui estava perdido. Esse é o tebore. Onde a gente coloca essa micro lâmina. Gente, é micro mesmo, né? É micro. São 12 agulhas enfileiradas já. Que vão formar um instrumento onde eu vou... Olha, se você... Bem de partinho, você consegue ver que são várias pitiquinhas aqui, ó. É muito pequeno. É muito delicado. Olha só aqui, ó. E ele vai fazer o trabalho do quê? Do fio a fio. Então, me permite que faça um traço fino, seguro... Você já vai fazendo vários, é isso? Exato. Esse daqui, vai... São meus primeiros rabiscos. Eu trouxe aqui só pra você ter uma noção do que pode ser feito. Então, você consegue fazer esses fiozinhos. E eles vão ficar, assim, muito delicados na pele. Olha como é fino. Muito legal. E permite trabalhos mais delicados. E esse outro, que é o Soft Tap, que é uma outra técnica, onde eu também consigo manualmente fazer o preenchedor. Eu vou... São batidinhas na mão, com o... Na mão. Na pele, com o pigmento. E aí, vai ter todo um processo que no... Eu estou dando curso também, né? Como te falei. E aí, eu explico exatamente como é que funciona o procedimento pra você ter uma sobrancelha bem delineada. Depois do curso, qual é o passo a passo pro profissional se sentir seguro pra começar a fazer sozinho, sem o professor por perto? Tem que treinar bastante? Tem, muito treino. Tem pele artificial pra treinar, né? Dizem que no EVA dá pra treinar também. Tem, no EVA mesmo. É, você treina bastante. Então, assim, no curso, eu ensino bastante você ter... Primeiro, tem que ter firmeza nas mãos. Quanto mais você treinar, melhor você fica. O treino é diário. Mesmo que você já tenha um talento pra isso, tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. A mão tem que ser muito firme, né? Nós estamos trabalhando com a vaidade e com a autoestima das pessoas. Pra ficar melhor, não pra ficar pior, né? E tem muitos, muitas... Você acaba vendo muita gente fazendo trabalhos que, às vezes, são irreversíveis, né? A autoestima... Chega pra você consertar muita gente? Eu faço muita correção. Muita, muita, muita. Eu, como falei, tô há 12 anos no mercado e as pessoas já estão entrando nesse mercado achando que sabem fazer, que conhecem de pele. E existe muita coisa que você precisa estudar antes de sair pigmentada. Falando sobre essas técnicas que a gente tem hoje, eu sei que você já fez cursos fora também do Brasil, né? A gente tá muito aquém da tecnologia lá fora ou não? Estamos bem. A tecnologia lá fora, os pigmentos ainda são melhores que nossos, tá? Mas nossos profissionais aqui estão procurando, né? Como eu já fui pra fora várias vezes e nós também, agora, já somos reconhecidos lá fora como bons micropigmentadores, né? Mas também temos que crescer bastante. Lá fora eles têm a tecnologia, até os preços são mais acessíveis, né? Eu já fiz vários cursos fora e eles são bem caros. E aí não fica... é difícil todo mundo poder participar. Então a gente entra... Tem comparação que o profissional acaba tendo que agregar o valor dele, tudo que ele sabe, todo o conhecimento que ele tem, né? Exatamente. Muita gente... Às vezes as pessoas não dão valor. Mas aqui eu acabo ensinando as pessoas todas as técnicas que eu aprendi, né? Eu ensino o meu método pra que as pessoas possam fazer como eu faço, né? Respeitando... Eu sou fisioterapeuta também, então assim, eu tenho todo o conhecimento na parte da saúde. Acabo utilizando um pouco disso pra facilitar o meu... Pra facilitar não, pra agregar o meu trabalho, que é a ação muscular, como você se movimenta. Se dá pra fazer, de repente, na parte da medicina estética, um botox. Eu quero uma sobrancelha meio agraqueada. Não desenho ela assim, né? Vamos fazer um procedimento estético que você vai ter esse arqueamento de uma outra forma. É legal, né? Não, então... Não muito, né? A gente vai dar aquela puxada. Então existem coisas que dá pra associar com a micropigmentação. E que também vão facilitar o dia a dia da mulher, né? Aqui é o que a gente falou, da praticidade, né? Bastante. Você sabe que o que você falou é muito importante. Até o fato da mulher se sentir bem em casa. Eu fiz um vídeo, eu mandei pra você, que eu coloquei no YouTube. Depois você, quando você puder, você assiste. Que depois você pode assistir também, youtube.com.br, Jaqueline Stefano. Falando sobre duas mulheres que tinham atuações diferentes na Bíblia. Um maradona de casa, provavelmente. E a outra, entre aspas, trabalhava fora. E as duas foram usadas por Deus da mesma maneira. Então, eu acho que não tem essa história de a mulher que só trabalha em casa. Ainda tem esse só na frente que é errado. Ela não tem que se cuidar. Não, ela tem que se cuidar e tá bem também. Mesmo que for pra trabalhar em casa. Que a gente sabe que a jornada em casa também não é fácil, né? Não, não é fácil, Jaqueline. Imagina. Eu ontem tava preparando o almoço de hoje. E hoje tô aqui. Ainda brinquei. Eu tô com dois brinques. Quando a gente fica só em casa, suja mais a casa ainda, né? Oh, meu Deus. Você acabou de limpar já suja. Meu Deus. Eu sou super bagunçada. Deixa eu passar os contatos, Lu. Então, pelo que... Eu acho importante a gente explicar pras meninas. Você tá explicando pra gente. Não só pra quem quiser fazer, como pra quem quiser fazer o curso também, né? O que é bacana hoje? Como a mulher tá, né? Nós estamos aí no mercado de trabalho. A área de dermopigmentação, ela é muito rentável, né? Quem fizer um bom trabalho... Aliás, o mercado da beleza é um dos únicos que permanece, não sem nenhuma queda, mas com o mínimo de queda entre todos os outros, né? E aí é muito bom, tá? Eu amo o que eu faço. Eu acho que toda mulher acaba tendo um pouco de... Da minha área em si, né? Você não cuida da sua pele na sua casa, você não faz com a sua maquiagem. Eu faço em mim e amo fazer em vocês. Ó, quem quiser entrar em contato, o site, LucianaCoral.com, telefone 011-99507-7234, facebook.com.br, Luciana Coral Beleza Estética e o Instagram, arroba doutora Luciana Coral. É D-R-A Luciana Coral, tá bom? Obrigada, meu amor. E eu que agradeço. Volta sempre, tá? Uma ótima tarde pra você. Fica com Deus. Obrigada. E quero mandar um beijo pra minha mãe e pra Vanessa, que são as mulheres que hoje me construíram. Obrigada. Obrigada, viu, que eu cuido. Obrigada pelos meus presentes, tá? Obrigada. Muito obrigada. Gente, nosso programa já acabou, mas eu desejo de novo um Feliz Dia Internacional da Mulher pra todas as mulheres que estão nos assistindo. Homens, uma dica. Precisa de um presente? Não precisa de um presente? Eu sei que talvez não dê pra comprar presente. Uma flor, uma... O compra um bombom, 60 centavos, leva. Garanto que ela vai ficar feliz, porque a gente gosta desse carinho, viu? Muito obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente continua se falando através das redes sociais. Não esquece de entrar lá no YouTube, youtube.com.br jaquelinestefano. Assiste o vídeo sobre mulheres, compartilha, manda no WhatsApp pras mulheres que você ama, pra elas entenderem sobre o valor que tem, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal. Amanhã estreia o quadro Economia Doméstica. Beijo grande, fica com Deus. Tchau. Tchau.